Olá gente, tudo bem? Então eu estou fazendo um vídeo aqui para mostrar uma receita que eu estou fazendo hoje que eu estou achando muito legal. O que eu peguei aqui? Vou mostrar para vocês, tá? Eu peguei amoras, uma xícara de amoras orgânicas congeladas, peguei morangos, uma xícara de morangos congelados, peguei uma fibra que é de acacia, que é o fiber gum, duas colheres de chá cheias e também duas colheres de chá de zian, que é amido resistente de milho. Então eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma batida de baixo índice glicêmico, por isso que eu peguei duas frutas de baixo índice glicêmico, riquíssimas em polifenóis, baixo teor de carboidratos também e adicionei duas fibras bem funcionais. O fiber gum, que é uma fibra prebiótica, bem interessante, e o zian também, que é um amido resistente, também funciona não bem como um prebiótico, o amido resistente não é um prebiótico seletivo, ao menos que eu saiba até hoje, mas ele também vai servir de substrato a várias bactérias interessantes no nosso intestino. Eu vou ainda colocar o Aminomac, que é um produto que eu acho muito legal, que ele é na verdade polen micronizado, eu vou colocar também uma colher de chá e vou colocar uma proteína vegana. Hoje eu estou usando aqui a proteína da Chocolife, sabor natural, que é proteína de arroz com ervilha. Então eu vou ter proteína, polifenóis e um baixo índice glicêmico. Eu vou liquidificar tudo, vou mostrar a vocês como é que vai ficar.